É sucesso, é mano DJ De quatro no chão e joga o rabetão pra cima Se joga danada nesse movimento vai, fica na malícia De quatro no chão e joga o rabetão pra cima Se joga danada nesse movimento vai, fica na malícia Trabeco ela no bag, vou dar no papo se liga Ela ficou com teu boy, mas ela é tua amiga Ela é tua amiga, ela é tua amiga Amiga é um carai, amiga é um carai Eu sinto melhor que ela e o que eu faço ela não faz Eu sinto melhor que ela e o que eu faço ela não faz Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto gostosinho pra carai Eu sinto, 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 sinto gostosinho pra carai É sucesso, é mano DJ Quero nem saber, vem me sigar Me chama o Vic, esquema a Paulinha Amiga é um carai, amiga é um carai Eu sinto melhor que ela e o que eu faço ela não faz Eu sinto melhor que ela e o que eu faço ela não faz Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento gostosinho pra caralho Eu sento, 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 sento gostosinho pra caralho De quatro no chão e jogo o rabetão pra cima Se joga danada nesse movimento vai, vai, fica na malícia De quatro no chão e jogo o rabetão pra cima Se joga danada nesse movimento e vai, fica na malícia Eu beco ela no bag, vou dar no papo, se liga Ela ficou com o teu boy, mas ela é tua amiga Ela é tua amiga, ela é tua amiga Amiga é um caralho, amiga é um caralho Eu sinto melhor que ela e o que eu faço ela não faz Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento gostosinho pra caralho Eu sento, 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 sento gostosinho pra caralho Estava batidão e estronda, estronda, estronda Obrigado.